O que você faria se na sua frente está o mar, atrás de você os mitzrim que querem te matar, dos lados duas montanhas não tem pra onde correr, qual seria a sua reação? Pois é, exatamente nessa situação estava o Bnei Israel no Shvi'ishem Pesach. Hoje à noite estamos comemorando o Chag, a festa do grande milagre Kriyat Yamsuv. Deus fez o grande milagre que abriu o mar, porém até Hashem abrir o mar pra gente, estávamos naquela situação, o que irá acontecer? Primeiro devemos entender por que estávamos nessa situação, se a própria Torá conta que Abraham, Avinu e Sará foram de Eretz Israel para Mitzrayim, para o Egito, várias vezes foram e voltaram, não precisaram passar pelo Yamsuv, pelo mar. Próprio depois, Yosef Atzadiq foi vendido para o Egito e a Torá não conta que ele precisou passar pelo Yamsuv, passar pelo mar. Depois de Jacob Avinu, os irmãos de Yosef foram para o Egito, também não passaram pelo mar. Jacob Avinu desceu com toda a família para a terra do Egito e também não passou pelo Yamsuv, também não passou pelo mar. Porque na verdade, no caminho de Mitzrayim para Eretz Israel, ou de Eretz Israel para Mitzrayim, não precisa passar pelo mar. Mas parece que a Kadosh Baruch Hu, nesse dia, quis deixar o Bnei Israel, o povo judeu, nessa situação, sem saber para onde correr. Atrás deles, os Mitzrayim, os egípcios que queriam matar eles, na frente do mar, do lado das montanhas, não tinha mais para onde correr. A Mitzrayim se dividia em quatro grupos. Tínhamos aquele grupo que queria simplesmente se jogar no mar. Deixa a vida me levar, vamos ver o que vai acontecer. Tinha aquele grupo que falou, vamos levantar a bandeira branca, vamos nos entregar para os Mitzrayim, para os egípcios, vamos voltar para o Egito. Tinha aquele grupo que falou, vamos guerrear contra eles, fazer uma guerra. A Kadosh Baruch Hu vai nos ajudar. Tinha aquele grupo que começou a rezar, a Shem, por favor, me salva. O que vai ser da gente? A Kadosh Baruch Hu respondeu, Matitzakelai, o que vocês estão gritando para mim? Da Beren Bnei Israel Veissal. Fala ao povo judeu, para eles continuarem no caminho dele, continuarem naquele objetivo. Se eles saíram de Mitzrayim com o objetivo de chegar em Eretz Israel, nada vai atrapalhar. Continue com o seu objetivo. Parece que a Kadosh Baruch Hu quis deixar o povo judeu nessa situação, justamente para ver a reação. De Am Israel. Até que chegou, Nakhshon Ben-Aminadav. E escutou a palavra de Hashem, continuando aquele seu objetivo. Foi, se jogou dentro da água, dentro do mar. E quando a água já estava no pescoço, quase no nariz de Nakhshon Ben-Aminadav, a Kadosh Baruch Hu, em mérito dele, fez esse grande milagre. Abriu o mar. A Missaia, todo o povo judeu, passou salvando assim todo o povo judeu da mão dos Mitzrayim, da mão dos egípcios. Vem a Torá. Vem nossos sábios. E querem nos ensinar. Em cada geração, em cada momento nas nossas vidas, a Kadosh Baruch Hu coloca a gente em teste, em Nisayon, para testar realmente a nossa emunã, a nossa confiança em Deus. Se nós realmente vamos ir para frente, fazer nosso objetivo, ou se vamos ficar parados, pensando o que será, se vamos ficar com medo, nós devemos simplesmente confiar em Deus. Saber que se nós temos um objetivo, Ele irá nos ajudar para que nós possamos fazer o nosso objetivo. A mensagem de Shvi'ish, Minisha e Pesa, desse final de Haga Pesa que estamos entrando agora, é justamente, confia em Hashem. Tenha claro qual é o seu objetivo, e sem dúvida nenhuma, Deus irá te ajudar a fazer seu objetivo. Esses dias, os últimos dias de Pesach, Shvi'ish em Pesach, são dias muito especiais. E assim como aconteceu esse milagre aos nossos antepassados, o mar abriu, a Kadosh Baruch Hu nos ajudou a fazer nosso objetivo, assim também, nesse dia, a cada ano, o brilho de Deus está iluminando a cada um de nós. E nós devemos simplesmente confiar em Hashem, que Ele irá nos ajudar para que nós possamos chegar no nosso objetivo final. Essa é a mensagem de Shvi'ish em Pesach, E por isso, Hashem nos colocou nessa situação, para que a gente veja nesse dia, Nissem e Nissem, milagres sobrenaturais. Que nesse dia, nesse ano, possamos ver Nissem e Nissem, milagres sobrenaturais. Hag Sameach. Música Música Tchau, tchau.